Fala aí meus amigos, tudo em paz com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Truque de Mestre, aonde a construção civil é uma arte. Neste vídeo iremos ensinar alguns truques para vocês sobre conexões hidráulicas. Vocês estão vendo aí que o cano está já no lugar. Algumas peças eu já coloquei encaixadas, outras eu estou marcando para após isto daí colocar a caixa de inspeção. Nesta conexão hidráulica eu estou ensinando para vocês uma maneira diferenciada para estar fazendo esgoto, tá bom? Então aqui já estou com duas junções de 100 milímetros, estas duas junções aí irão receber o esgoto deste banheiro e vocês podem ver que o cano ele está na longitudinal e já está com quase que 100% das conexões no lugar. O que que eu estou fazendo aqui? Eu coloquei o cano todo já no local, marquei as peças e eu vou montar esta hidráulica fora da valeta ou fora do buraco para facilitar a montagem, porque são várias conexões que vão estar ligando quatro banheiros nesta casa, o qual a gente está executando. Esta casa já está bem adiantada, eu já fiz também as paredes e tudo mais. A hidráulica eu estou fazendo antes de levantar as paredes, por conta que temos um corredor aqui de um metro e meio e para a gente estar jogando a terra, iria dar trabalho se eu estivesse uma parede aí aonde eu estou pisando. Então é uma, é um truque que, ai, 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 a câmera caiu, poxa vida, mas não dá nada não, vamos continuar, vamos ajeitar a câmera, agora tudo certo. Esta hidráulica, como na maioria que a gente faz, eu utilizo cola e anel. Então eu estou ali colando uma luva, as luvas, elas tem um lado aonde você passa a cola, que é o lado que fica a favor da água e o lado que é o anel que fica contra a água, aí vocês vão me falar, mas mestre a gente não pode colocar peça nenhuma a favor da água, a luva ela já foi fabricada para ser feita desta maneira. Está vendo lá? Então o lado que é colado ele fica a favor da água e a parte que está encaixada dentro, encaixado dentro da luva é exatamente a parte que vai ser conectada com o anel. Vocês viram que primeiramente eu encaixei para estar alinhando, só que ficou um pouquinho torto, eu desmontei de novo, estou passando mais uma vez a cola. Então a conexão hidráulica você tem que ter certeza que está na posição correta, que ela encaixou 100% ali entre o cano e a peça que você está conectando. Agora eu estou alinhando porque ela tem que ficar exatamente na posição que ela está aí. Eu estou dando uma leve queda porque quando ela descer dentro da valeta ela vai ter que ficar com uma queda. Aí vocês vão me perguntar, mestre, mas que tipo de queda é esta? 1%, 1 centímetro para cada metro. Agora eu estou dando uma leve lixada na quina do cano para você trabalhar com o anel. Esta é a técnica que você tem que estar empregando. Então aí está a diferença. Se você não fazer isto que eu estou ensinando, você não vai conseguir estar encaixando o anel. Eu estou tirando 100% das rebarbas, deixando a peça o mais lisa possível. Agora vai entrar o anel. Eu encaixei o anel ali dentro da luva. Me certifiquei que ele está exatamente encaixado. Neste trabalho aqui eu estou utilizando um detergente por conta que acabamos esquecendo a pasta lubrificante no dia que eu vim fazer esta hidráulica. Eu precisava fazer ela exatamente neste dia. Mas você consegue também trabalhar um detergente neutro. Vocês viram que encaixou facilmente. Então para trabalhar com o anel você precisa de um material que ajuda este cano a deslizar em cima deste anel. Então já é um truque aí. O detergente neutro ele não vai agir na borracha do anel. Não vai ter problema nenhum. E você consegue trabalhar. Mestre, mas e a pasta? Acabei de dizer que foi esquecida, tá bom? E eu precisava fazer esta hidráulica para finalizar este trabalho e iniciar os levantes da parede. Então está aí, ó. Então uma dessas peças, uma dessas junções onde eu estou apontando aí com a caixa de gordura é exatamente onde vai receber a hidráulica da cozinha. Tá? É isso daí, amigos. Agora a gente vai estar colocando a barra de cano dentro da valeta. Ficou muito fácil este trabalho. Só falta agora estar finalizando os banheiros, lavanderia com os demais pontos de hidráulica. Então agradeço vocês que viram este vídeo até o fim. Deus que vos abençoe. Esperamos vocês nos próximos vídeos. Tchau.